Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Carrario, estou nesse exato momento indo para o trabalho, hoje vou fazer um curso de tiro, eita, vou fazer um curso de tiro naquelas armas que foram compradas especificamente para vocês, a TS9, 9mm e a carabina .40, pensa numa delícia, pensa numa arma excelente. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que ontem alguns alunos do grupo me disseram que tiveram uma aula, não sei onde foi, porém eles disseram que saíram com muita dúvida em relação ao Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.828, Estatuto do Desarmamento que foi aprovada com referendo que o ex-presidente e presidente eleito, Lula, aprovou lá em 2003, 2003, que é chamado de Estatuto do Desarmamento. Preste atenção, criatura, no que eu vou te falar, preste atenção. O artigo 6º diz o seguinte, ele traz um rol taxativo lá dos institutos, das instituições que podem usar arma, e ele fala de dois tipos de guardas municipais. Ele fala primeiro das guardas municipais que tem porte de arma integral. O que é isso? Em serviço ou fora dele. Significa que o guarda pode trabalhar com a arma e quando terminar o serviço ele pode vir para casa com a arma, andar com a arma na cintura e em qualquer lugar, ou seja, ele tem o porte de arma pessoal também. O porte de arma institucional dá direito a ele o porte de arma pessoal. Porte de arma. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre posse e porte de arma, tá ok? E aí, mais adiante, mais embaixo, ele vai falar o seguinte, acredito eu que lá no 6º, ele vai falar o seguinte, isso é para as capitais e a cidade acima de 500 mil habitantes. Capitais, cidade acima de 500 mil habitantes, o porte de arma é integral, é dentro e fora de serviço, é em serviço e fora dele. Mais embaixo, ele diz o seguinte, as cidades com menos de 500 mil habitantes, o porte de arma é somente em serviço, é em serviço, é isso que a lei diz, a lei 10.828, é em serviço. Então, nós temos aí, do Instituto, a lei diz o seguinte, que as guardas de capitais e as cidades acima de 500 mil habitantes, ok? Então, Palmas, e as cidades acima de 500 mil habitantes, tem o porte de arma integral, dentro e fora de serviço. E as cidades com menos de 500 mil habitantes, tem o porte de arma, é só em serviço. Então, se perguntar, na questão 2ª lei 10.826, segundo o Estatuto do Desarmamento, a resposta seria essa, ou será essa, ok? Agora, existe uma decisão monocrática, uma decisão eliminada de Alexandre de Moraes a respeito disso, E essa decisão, ela erga hominis, pra todos, e essa decisão é vinculante, tem ação imediata, onde diz o seguinte, ele supra a expressão lá, pra cidades com menos de 500 mil habitantes. Ou seja, ele deixa o porte de arma da cidade de Porto Nacional e de Palmas igual, ou seja, todos, a partir da decisão de Alexandre de Moraes, Todos os portos de armas são integrais, dentro e fora de serviço. Então, 2ª decisão de Alexandre de Moraes, o porte de arma é integral, dentro e fora de serviço, restrito à circunscrição do Estado, aonde está inserida aquela guarda municipal. Tá bom, criaturas? Então, 2ª, o Estatuto do Desarmamento, o porte de armas para as capitais e as cidades acima de 500 mil habitantes, É integral, pra cidades com menos de 500 mil habitantes, o porte de arma, ele é apenas em serviço. Pra decisão monocrática, eliminar de Alexandre de Moraes, todos os portos de armas, de todas as barras municipais, elas são integral. Se você for ler a decisão dele lá, ele motiva muito bem essa decisão dele, ficou excelente. Professor, eu tenho uma pergunta, e na prova, professor, qual que vai valer? Pessoal, preste atenção no enunciado, segundo o Estatuto do Desarmamento, segundo a 10.828, 10.826, salvo engano, ou segundo a decisão monocrática de Alexandre de Moraes, ou segundo, sei lá, ele pode colocar STF, mas não foi julgado pelo pleno do STF, pela turma ou pelos 11 ministros. Tá ok, pessoal? Pessoal, fé, firmeza e foco naquilo que você tá fazendo. Eu vou falar em um outro vídeo, ou em uma outra aula, sobre o Sinarme e o Sigma, tá? E também, vou falar um pouquinho sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Pessoal, um beijo pra quem é de beijo e um abraço pra quem é de abraço. Tchau!